E aqui agora eu queria, sempre o prazer, passar a palavra a Joel, nosso mandário, e a gente não vai também se expor aqui. Bom dia a todas! Eu posso apresentar? Acho que vai ser mais tranquilo pra mim, fica um pouco muito tensa. A todas e a todos, quando eu digo todas, eu espero que todas as pessoas que estão no tempo, fiquem-se contempladas com o meu bom dia. Então, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Joel Marcos Cesar, eu sou negra e também ativista do movimento negro. Eu, felizmente, consegui passar por algum processo de formação, então eu já concluí o primeiro e o segundo grau. Por opção, eu ainda respeito um pouco esse universo acadêmico e espero observar um pouco mais e adentrar também, vamos ver. É um processo que, para a maneira pessoal, decidi, respeito quem está aí. Considero ser realmente importante o acesso a essa forma de saber e de saber informar o saber. que vocês estão de parabéns ver a quantidade de pessoas aqui, agora, interessadas em discutir temas que, em muitos momentos, são tidos com o mito. Os nossos livros contam uma história que, hoje, ela não retrata a nossa realidade. A gente não se sente real quando a gente estuda. E, talvez por isso, eu ainda me mantenho um pouco bastante, porque eu quero falar de realidade, eu quero falar de mim e das minhas amigas e dos meus amigos e da minha mãe e de outras pessoas e de todas as pessoas. E ser vista e ser ouvida, ouvir e ver a a possibilidade de existir que eu existir com a diferença. Às vezes, e vocês, e os meus dois camaradas que falaram aqui, anteriormente, às vezes eu, observando muito e aprendendo muito com vocês, eu não sei qual é a atenção de falar de orientação sexual, de falar do meu ser indésbica, da possibilidade de homem rei, de travesti, de bissexuais, de transexuais. Por que eu estou aqui nesse espaço com eles dois, com a pertinência dessa história que vocês encontram aqui, que eu acredito que é minha também e que eu vou defender? Qual é a importância de falar? Qual é a importância de falar, né? Pô, ela simplesmente podia um processo, né? A sexualidade, geralmente, ela é diferente de uma discussão com uma bola, ela é diferente, sim, de uma discussão indígena e ela é diferente porque... Por quê? Não existe diferente, galera, ele, ele, eu e todas as pessoas aqui, o que nós temos em comum é exatamente a possibilidade de dar e receber acesso. E, exatamente por isso, eu tenho tranquilidade de me sentar ao lado dessas duas pessoas, de receber o convite de aceitar o trabalho de falar sobre quem, com quem, de quem eu gosto, como eu amo, porque eu amo. Então, a diferença que faz você poder simplesmente amar somente, né? Hoje nós temos no Brasil que persegue, que persegue quem não gosta, que persegue indígena, que persegue a galera de novo, que persegue quem não usa cor de rosa, que persegue quem pinta a unha de azul, que persegue, que persegue quem não usa a luz do cabelo, que persegue um monte de coisas sem motivo. E, assim, nós vamos continuar existindo, faz parte da nossa história de construção pessoal e individual. A palavra do meu ser exércita é um obrindo ninguém a ser, não necessariamente a interesse por todas as mulheres da vida, até porque vocês não se interessam por todos os homens que são heterossexuais ou por todas as mulheres dos homens. Enfim, nós temos critérios na vida e a possibilidade de vivenciar os critérios é exatamente poder dizer, eu tenho uma namorada, eu tenho uma mulher que eu sou apaixonada e eu vou viver isso. A escola, felizmente, nunca me inviabilizou a possibilidade de ser quem eu sou hoje, né? Eu tive vários professores, eu tive mais professores do que professoras, todos eles sempre me estimularam muito a... Sempre disseram que eu era inteligente, muito linda, meus professores gostavam de mim mesmo e que diziam coisas que me fizeram compreender tanto a diversidade das minhas amigas e amigas além de turma, das turmas todas, né? Pelas quais eu passei e todas elas eu podia continuar sendo a Jo, a Negona, a Tiva, sempre representante, sempre fui representante de turma, então eu deixava, muita galera fazia, né? Permitia isso de, bom, vai lá, representa agora, faz você, do seu jeito, como você quer, do jeito que você vê. Esse é o melhor processo, o processo da formação, especialmente quando você é jovem, né? Eu acho que toda a gente tem que passar de alguma forma por um processo de formação e esse é um processo muito importante para esse sistema, né? A gente também tem que um pouco adequar as realidades do nosso entender e saber. A formação, pra mim, então, ela viabilizou os meus professores e professoras me auxiliaram a ser uma pessoa autêntica, real, comprometida com a minha família, com as pessoas que eu gosto, com o que era, de fato, a matéria, a temática, a geografia, enfim. Mas, porém, e sobretudo comprometida comigo com a realidade que sou eu.